Eu espero que, a partir já de segunda-feira, a gente consiga se focar mais ainda na pandemia para tentarmos resolver ou tentarmos ajudar a população de Guarapá. E quais são as principais ações que você vai ter agora de início? O grande desafio já de imediato nosso é fazer um grande plano de vacinação. Estamos com esperança que, a partir do dia 20 de janeiro, como anunciou o Ministério da Saúde, que as vacinas cheguem no Brasil contra a Covid-19. E é isso que nós estamos focados e vamos fazer um grande plano de vacinação. O Guarapá é um exemplo do campo de vacinação do estado do Paraná e nós vamos dar sequência a isso. Quando chegar a vacina, nós já temos todo um exército da gestão de saúde pronto para poder verificar todos os guarapabanos no maior número possível.